Pra vocês escutarem esse canto aqui, que eu já vou tocar pra vocês ouvirem agora. Escute aí como é que ficou. Depois, daqui a pouco eu volto falando mais sobre ele. Olha só, nós colocamos aqui, já no começo do canto, nós colocamos aqui as nossas cantadas. E de canto pra canto, nessa aqui foi deixado 10 segundos como solicitação aqui. E também nós colocamos, depois da última cantada que você vai escutar aqui agora, olha só. Ele vai seguir durante 25 minutos até chegar aqui. E depois ele vai ficar 25 minutos fazendo aqui o total silêncio. E depois ele vai ter aqui a virada caratinga, ou tio João Pedro Boi. Ele vai tocar aqui o tio João Pedro Boi. E de canto pra canto, nós deixamos aqui 8 segundos. 8 segundos de canto pra canto, pra que você consiga fazer esse sistema. E colocamos também aqui, 30 minutos de intervalo. E o que que acontece? Nos intervalos, nós vamos fazer essa mesma sequência aqui, com 30 minutos. Com esse mesmo padrão de intervalo com som de água de rio também. E também vou fazer uma terceira sequência com esse mesmo padrão, com som de ondas do mar também. Tudo isso aqui pra que a pessoa possa utilizar uma sequência com silêncio, e a mesma sequência com som de água de rio, e uma mesma sequência com som de ondas do mar. Isso é importante pra que o pássaro, no intervalo, ele consiga prestar atenção no canto que está tocando. A cada vez que o intervalo muda, a cada vez que o intervalo ele é trocado, o pássaro passa a prestar atenção, e não fica na rotina, quebra a rotina do pássaro, e isso é importante pra ele aprender. Tá bom? Quero agradecer aqui pela audiência qualificada de todos vocês aqui, quero agradecer por vocês que passaram aqui. Forte abraço a todos vocês, forte abraço, e até um próximo vídeo, até uma próxima live.